Agora veja como foi o empate ontem, Vila Nova e Santa Cruz. Acompanhe. Octus, festa de verdade, pede chope Octus. Peça pelo WhatsApp 996848090. Vila Nova e Santa Cruz, buscando a vitória. André Luiz foi o primeiro a chutar para o gol. Luiz Carlos teve dificuldades para defender. Outra vez o Santa, cabeçada de Ricardo Bueno. Gaston fez boa jogada, passou para o Alisson, chutou forte, no rebote, Lourense colocou nas redes. Mas o impedimento foi marcado. Gol anulado do Vila. Mas o gol de Giovani valeu. Depois do escanteio, o volante colorado cabeceou no canto direito. Abrindo o placar no Serra Dourada. Giovani, 33 minutos de jogo. Anderson Salles tentou empatar, mas Luiz Carlos, de soco, afastou o perigo. Outra vez Luiz Carlos, defendeu a cabeçada de Ricardo Bueno. Já no segundo tempo, Lourense ficou mano a mano com Anderson Salles e finalizou em cima do goleiro, Júlio César. Grafite tinha acabado de entrar. Fez o gol de cabeça, que não valeu. Estava impedido. Mas o gol de Ricardo Bueno valeu, aproveitando a falha da zaga. Um belo toque por cobertura, empatando a partida, Ricardo Bueno. O Vila Nova foi à luta de novo. O Alisson esquentou as mãos de Júlio César. Lourense recebeu em condições. Tirou do goleiro, mas não conseguiu finalizar, perdendo uma chance incrível para o Vila Nova. Maguinho evitou a saída e cruzou na medida. Lourense de novo. Não aproveitou. Placar final. Vila Nova e Santa Cruz, um a um. A substituição do Alain Mineiro pelo Marcelinho foi questão técnica. O Alain não estava fazendo um jogo, do meu ponto de vista, onde ele estava errando bastante. Ele não estava conseguindo fazer a diferença que ele fez em alguns jogos. Não estou responsabilizando ele aqui. Hoje nós fizemos uma partida ruim. Assumo as minhas responsabilidades, como todos assumem aqui. Quero aqui que o torcedor tenha paciência com os jogadores. Podem me xingar mesmo, mas eu peço que não xinga o jogador. Porque se é uma coisa que eu posso falar desse grupo, é que é um grupo comprometido e que trabalha. Às vezes nós não vamos estar num dia bom, tecnicamente. Na minha opinião, hoje nós, aqui dentro do Serra Dourada, dentro de Goiânia principalmente, até nos jogos que nós perdemos para o Náutico e para o País Sandu, nós não fizemos uma partida tão ruim. Você pega na questão coletiva. Poucos jogadores se salvaram hoje. Então, quando isso acontece, você pode fazer todas as substituições que não vai ser dado o upgrade, que é a ideia do treinador quando substitui. Vem para um jogo, precisando ganhar, para ficar um ponto. Poderia ficar um ponto e se tivesse ganhado, ficaria um ponto, né? Do quarto colocado. Mas aí foi a nhaca do começo ao fim, né, Evandro? A nhaca pura. Antes da bola rolar, chuva. 4 mil pessoas no estádio de Serra Dourada, 3 mil e poucos pagantes. Eu achei até bom o público, para o tempo temporal que caiu. 10 minutos de jogo, como você falou, o Edson Rodrigues me acionava no microfone da Rato 730 e eu já falava. Pode se preparar que o Vila hoje vai ter problemas. Vai entender, hein? Eu já estou tão acostumado a comentar jogos desses times aqui goianos, eu preciso de 15, 20 minutos para saber o que pode acontecer. E o Vila ontem eu antevia que ia ser isso que foi. Observando o time do Vila Nova ontem, você tirou o Emerson, falou na entrevista aí, 3 ou 4 jogadores. Então vamos lá. Luiz Carlos, Wesley Matos, sem ser brilhante como vinha sendo. Gaston, pela vontade, muito mais do que pela qualidade técnica. O Giovani, que talvez seja um dos melhores rolantes desse campeonato. E eu diria que o Alisson, no começo, até pela luta dele. Os outros esquecem. PH, gente do céu, talvez a pior partida dele. Maguinho, mal demais. Ele pega Alain Mineiro, muito mal. O Lourenço está com medo de jogar no Vila Nova. Gente, todo mundo viu aquele lance ali que ele pegou a bola, que ele entrou livre, ele e o goleiro. Como que você pode querer dar um chapéu no goleiro que estava parado, que você toca a bola para o lado do campo e você faz o gol. Dá chapéu dentro da pequena área primeiro. Se a bola subir, tem que ser calculada a queda dela e ela cai sem força. Eu acho que a lei da matemática, da gravidade é essa aí. Ela não vai pegar força para entrar. Mas ontem eu vi algumas coisas no time do Vila que há muito eu não via. Um jogador como esse Jenison. Para quem teve Beto, Tulica, Roberto Bombinha, Guilherme, Rony. Quem teve esse povo todo para ver aquele rapaz que vestia a camisa do Vila Nova. A culpa não é dele, é de quem colocou ele lá para jogar. O próprio Lourenço. O Marcelinho entrou só com vontade, mas sem técnica. Foi bater uma falta lá e aí o Alamineiro faz falta. O Vila chegou a um ponto, Humberto, Jean, Pasqueto, meus amigos, que o Moisés entra em campo, a torcida xinga no outro jogo que ele estava fora, você sente falta dele. O Matheus Anderson, que não foi sequer relacionado para o jogo do Paissandu, como fez falta ontem, né? E todo mundo xinga quando ele está em campo. Então o ataque do Vila hoje é um ataque. Porque o cara está no jogo, você quer vê-lo fora. O cara está fora, você quer vê-lo dentro. E ninguém tem qualidade, ou pelo menos não mostrou até aqui para tirar o Vila dessa situação. A defesa é boa, o meio de campo funciona, mas o ataque do Vila Nova é um desastre total nesse campeonato brasileiro. Basta ver que é o pior. Eu e o Jean estávamos aqui no estúdio, não vimos, né, Jean, o jogo? Não. Mas então vou pegar a opinião do Humberto, para depois a gente ter um capítulo especial para o Alamineiro, porque essa gordice dele é amafado, já está durando muito tempo. E também das coisas que o Jean conversou com esse Val. Humberto, você entendeu? Era um jogo para encostar de vez. E aí, como disse o Evandro, foi uma nhaca geral. É, o próprio Emerson falou na coletiva, né, que o time fez uma das piores partidas do campeonato. Mas mesmo assim, só não ganhou o jogo por causa da falta de competência do Lourense. Me desculpe, teve um pênalti para o Santa Cruz que o Júnior não deu. Falta de competência do Lourense. Teve um lance claríssimo com esse do chapéu no goleiro, que não precisava fazer isso. Se faz o gol ali, meu amigo, o Vila ganhava a partida com todos os problemas que teve no jogo. Com toda a ruidade de alguns jogadores. E eu não estou vendo o Alamineiro tão gorda assim, não. Outra coisa também, está todo mundo jogando a toalha. O Vila está a três pontos no G4. Três jogos que não ganha. Agora cabe ao Emerson Maria dar injeção nesses jogadores. Não ir na pilha que vem de fora, não. Porque se for olhar o que tem de fora, o Vila não sobe, não. Se for olhar o que tem de fora, o Vila não sobe, não. Está a três pontos no G4. O quarto colocado não ganha de ninguém nos últimos jogos. Então é continuar brigando. Não vai na pilha de quem vem de fora, não. Porque ainda tem chance do acesso. Olha aqui, um hiato, rapidíssimo. Quer economizar de verdade? Eu já falei do Tatico, né? E agora eu falo das Óticas Carol. A maior rede de óticas do Brasil. Com o laboratório mais moderno da América Latina. E agora você confere as novidades das Óticas Carol com a Negra Li. Eu quero um Natal bem diferente Quero a cara ao presente Algo especial Vai acontecer Um dia especial Eu quero um olhar diferente, Carol Um dia que não vai acabar Um Natal de presente, Carol Que você vai amar Tem Óticas Carol no Buriti Shopping, no Portal Shopping, na República do Líbano E na Quintino Bocaiuva, em Campinas. Óticas Carol Enxergar bem Muda toda a sua vida Voltando ao jogo Um Beto Castro Bateu um papo com o técnico Com o presidente do Vila Nova, o Ecival Martins. Não adianta a gente tapar o sol com a pineira Mas assim, esses jogadores eles vieram honrando Vieram fazendo, honrando durante todo o campeonato em camisa do Vila Nova Então eu não posso chegar e falar que um jogador tirou o pé Que um jogador... Não, acho que faltou foi qualidade mesmo Na hora de definir Você vê que nós criamos Criamos chance Um jogo de série B É extremamente... São jogos difíceis Nós tivemos Tivemos lá contra o Paysandu Tivemos chances claras de matar o jogo Aqui agora Nós tivemos uma chance claríssima de definir o jogo Então infelizmente Faltou foi qualidade Não é alguém que tirou o pé Não é saber colocar o pé com qualidade E hoje... O técnico Emerson Maria garantiu que o Vila ainda segue brigando pelo acesso Mas o que acontece é que os adversários estão perdendo ou empatando E o Vila não consegue aproveitar suas oportunidades Será que nessa reta final da série B É certo dizer que o Vila é um lutador contra as cordas? Claro que os resultados vêm nos ajudando Infelizmente a gente não está conseguindo fazer a nossa parte Só que mesmo a gente não conseguindo fazer a nossa parte Se olhando a tabela Ainda dá A queda de rendimento Não só minha Ou de qualquer outro jogador Acho que de toda a equipe É notória Acho que a nossa equipe caiu muito de produção Nesses últimos jogos Vem jogando muito abaixo daquilo que Que a gente vinha apresentando Só que a fase, cara Eu acho que não tem culpados Acho que todo mundo Está remando para o mesmo lado Só que infelizmente a fase não está acontecendo E as bolas não têm entrado E a gente não tem conseguido essas vitórias A última vez que a Alain Mineiro marcou Foi contra o CRB Dia 26 de setembro Coincidentemente Essa é a última vitória do Vila em casa O Meia tem ouvido vaias Devido a sua queda de rendimento O torcedor está no direito de protestar Dizer o que quer Eu acho que eles esperam muito de mim Até por tudo que eu já fiz nessa competição Acho que não só eu também Teve outros jogadores também Que foram xingados Mas Isso é normal no futebol Quando a fase não está boa Infelizmente As pessoas que Como eu te falei Eu tive um destaque sim No começo da competição E isso é normal O torcedor esperar de mim Me cobrar Pipoqueiro jamais Mercenário jamais Estou lutando É claro que eu caí de rendimento Isso é notório Acho que não só eu Mas toda a equipe Só que Como eu falei Mercenário eu não sou Pipoqueiro eu não sou Vou lutar até o fim Com a camisa do Vila Nova Eles gostando ou não E eles podem ter certeza Que eu vou honrar a camisa do Vila Nova Até o último dia que eu estiver aqui Bom pra gente arrematar Esse assunto Vila Nova aqui Eu acho que o Alamineto Tá gordo Fora de forma O Jean já pensa diferente Acho que não né Jean Eu acho que ele sempre foi gordo Acho que o problema agora é físico O Humberto acho que não Quanto a opinião Eu acho que ele falou uma coisa ali certa Não foi ele apenas Caiu de rendimento O time do Vila inteiro Caiu de rendimento Nossa eu tô impressionado Mas não tem substituto Agora cobra-se mais dele Porque ele é o craque do time Ah mas eu tô impressionado Ele tá sem mobilidade É dele que a gente espera mais Mas eu assim mesmo Mesmo ele mal tecnicamente Eu não tiraria assim Por qualquer coisinha não Porque pelo menos Numa bola parada ele decide E aí o Jean Damas Recebeu informações E checou direto na fonte Conversou com o presidente Esmã Martins Vou fazer um Marília Gabriela aqui Sem a Marília eu sou o entrevistado Desgaste dos jogadores Com o Emerson Porque ele dá treino demais E os caras estão cansados Isso existe? Então me parece que Depois que o time Deixou de vencer Aquela compra da ideia do Emerson De lutar por uma bola De sofrer o tempo inteiro E sofrer nos treinamentos também Alguns jogadores Meio que empinaram a carroça Eles estão reclamando Que o Emerson dá treino demais Evidentemente o Ecival Disse que desses assuntos De jogadores Ele não sabe Que dentro do Vila Está uma paz completa Mas ele ficou sabendo Que o Goiás teria tentado O Emerson Maria E aí surgiu a questão De um aumento Que o Emerson recebeu no Vila Isso procede? A minha fonte Afirmou categoricamente Que teve a oferta A proposta do Goiás Que o Emerson Chegou com a proposta No Vila E por isso recebeu Um pequeno aumento Longe da proposta Do Goiás O Ecival Diz que o Emerson Diz que o Emerson Nem falou com ele Muito pelo contrário Que ele ficou sabendo Da proposta do Goiás Ou pelo menos Da sondagem do Goiás Por terceiros Que o Emerson Não teve aumento Essa proposta É antes do Enio Outra coisa O Vila tem um dinheiro Para pegar da Caixa De um milhão de reais Por que não pegou Até agora? Segundo ele Porque ainda não foi o momento Diz que já teve Contas bloqueadas Teve parcelas da Caixa Que demoraram a chegar Parcelas que inclusive Inviabilizaram o salário Em alguns meses E ficaram atrasados Por conta Ou da justiça Ou por causa De falta de certidões Mas que no momento O Vila não tem Inviabilidade Para receber da Caixa Jogadores estão Com salários em dia Em dia Parece que os funcionários Não e ele está Correndo atrás Para resolver Vai resolver Até o final do ano E paga tudo E aí inclui-se a base E outra coisa Para terminar Parece que os jogadores Estão desconfiados De que daqui para frente Vai ser difícil receber Você comentou isso Com esse Val Ele te falou o que? Ele me falou que Até hoje O Vila Nova tem orçamento O Vila realmente Não tem um orçamento Pronto para acertar Tudo que vai dever Com os jogadores Com rescisão Com décimo terceiro E com férias Mas que segundo ele Está trabalhando E que vai acertar E vai deixar O Vila Nova Saneado totalmente Até o final do ano